Salve pessoal, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam escapando e hoje nós vamos falar um pouquinho da polêmica do uniforme do Roger Walters, ex-vocalista do Pink Floyd nossa, o cara usou um uniforme que dizem, né, que remete àquela questão lá que é uma palavra proibida aqui no YouTube, certo? Nós vamos falar um pouquinho disso, tentar colocar num contexto, porque afinal tem muita gente também que não sabe, beleza? Mas o Pink Floyd é uma banda muito famosa, certo? E tem vários discos lançados, ah mano, centenas eu acho, porque tem várias versões de vários discos inclusive, certo? É uma das bandas mais conceituais que existe, por quê? Porque ela sempre trabalhou a estética, sempre trabalhou, eu preciso dizer que eu não sou fã da banda, né? Esse aqui é o Tributo, The Orb, certo? Esse aqui é o disco clássico do Pink Floyd, então assim, quem quiser saber mais do Pink Floyd pode se informar aí, porque realmente é uma banda, assim, cultuada, beleza? E merecidamente, né mano? Merecidamente, porque é uma banda muito boa, beleza? Essa banda, ela teve três vocalistas, assim, principais, certo? Ou três caras que puxaram ela no começo, né? No começo foi o primeiro vocalista, que eu tenho até um disco solo dele aqui, eu acho que é o único que existe dele solo, porque depois ele teve um problema, tomou umas pílulas, né mano? E ficou chapado mesmo, deu um problema mental nele, é uma pena, porque é um cara brilhante, e depois o Roger Walters assumiu a banda, que é esse cara aqui, ó, que assumiu a banda, que depois fez uma carreira solo, esse cara aqui, ó, Roger Walters, beleza? Esse cara aqui, que fez essa ópera, inclusive, ele fez a ópera mais famosa do Pink Floyd, que é um... Por que chama a ópera? Porque ele fez uma magnitude de show, até então nunca vista, é o The Wall, certo? O Muro, né? Então, ele lançou esse show, que até depois ele refez na carreira solo dele, que é um álbum branco lá, que tem um... Eu também tenho em vinil aqui. E esse cara, há muitos anos, desde 79 pra 80, ele usa a mesma vestimenta aqui, pessoal, aqui, ó, o mesmo brasão, a mesma coisa, que é aquele símbolo do martelo, né? Famoso símbolo do martelo, remetendo ao nazismo, certo? E é um protesto, por quê? Porque o pai dele morreu na guerra. Então, vamos colocar dentro desse contexto, que é importante o pessoal saber, que não foi hoje que ele resolveu usar o uniforme, certo? O Pink Floyd, que é um grupo totalmente, mano... Esse aqui já é a fase do David Gilman, né? O terceiro vocalista, mas vamos lá. O Pink Floyd é um grupo totalmente estético, conceitual, né, mano? Que tem um trabalho de fotografia, de ambientação, de palco, além da musicalidade, brilhante. Então, esse cara, que é o vocalista, ele saiu depois do Pink Floyd, né? Foi fazer sua carreira solo e ele levou o espetáculo do The Wall. Hoje, o que ele tá fazendo, né? É um cara militante, é um cara muito parecido com as causas que eu defendo também. Inclusive, né, mano, tem um problema, porque tem algumas causas que você não pode se meter, pessoal. É legal você em casa saber disso aí, tem algumas causas que são proibidas de você se meter. Você tem que, na sua ideologia, ter um certo limite. Quando você vai, que nem o caso dele, que foi ali dizendo que a Ucrânia não era tão inocente assim, que a Rússia tinha razão em ter essa guerra com a Ucrânia, tal, tal, tal... E aí, já pega fogo. Mas o tema proibido não é esse. O tema proibido é aquele famoso tema que, se você mexer com, né, um certo tipo de pessoas, você vai ser cancelado na mídia hegemônica. Então, por que que estão gritando agora e estão tentando fazer isso com o cara? Porque o cara tocou já há alguns anos em alguns temas. Inclusive, quando o senhor Caetano Veloso e o senhor Gilberto Gil foram tocar em Israel, ele foi lá e falou, mano, não toca. É um estado que mata muitos palestinos, é um estado que cerceia o estado de direito de vivência dos palestinos. E os caras foram lá e tocou e pegou dinheiro, beleza? Aí, abre um debate pra vocês falarem o que vocês quiserem. Eu não vou me envolver mais que isso. Só tô falando que os caras foram avisados que é um estado, né, mano? Um país que tá fazendo exatamente o que aconteceu, o que eles estão fazendo com o outro também. E tem toda essa polêmica, certo? Em volta disso. Que eu não vou comprar essa treta porque eu sou pequenininho. Mas a minha posição é... Tem que ouvir todo mundo. Tem que ouvir todos os lados, mano, certo? Se o cara tem historicidade, se o cara tem estudo pra poder fazer a coisa, se o cara tem história pra poder averbar o que ele tá falando, tem que ouvir, beleza? E aí, o que acontece? O Roger Walters começou a ser cancelado há muitos anos atrás, né? Agora não. Ele começou a ser cancelado por causa do tema porque nós estamos vivendo uma difusão, mano, de ideologia louca, mano. O cara usar o uniforme pra poder fazer uma narrativa de protesto, agora é usado pra poder... Entendeu? Então, assim, os caras resgatou. Pegou uma foto do cara agora, resgatou sem contexto histórico, que o cara já apresenta isso há 20, 30 anos, entendeu? E aí estão tentando cancelar o cara. Falo pra vocês, vão pesquisar, vão se informar. Vários parceiros meus chegam. Falo, mano, aquele grupo que você gosta de Pink Floyd, os caras tão usando uniforme nazis. Falei, não, peraí, mano. É um contexto. Existe um filme feito sobre isso há muitos anos lançado, certo? O The Wall virou filme. Existe livro sobre isso. Esse conceito que ele criou dentro do grupo, que depois até o grupo mudou o conceito, é algo brilhante, mano. É algo genial. O Pink Floyd, ele teve três vocalistas geniais. O Sideberry, certo? Que foi o primeiro. O Roger Walters, que foi o segundo. E agora o David Gilmour, que era o guitarrista, que virou vocalista também e assumiu. E também é genial, da mesma forma. Então, assim, narrar, tentar tumultuar o cara sem contexto é muita covardia. É covardia o que estão fazendo. Não é sem propósito, viu? Não caia na falácia, pessoal. Não é sem propósito. A grande mídia hegemônica comandada pelos maiores bilionários do mundo não faz nada gratuitamente, entendeu? Então o cara incomoda. O cara é um showrunner, um showman. O cara, ele é um entretenimento fantástico, mas também tem um lado ideológico que incomoda muita gente, beleza? E aí eu vou deixar aqui algumas indicações. Existe a biografia ilustrada, tá ligado? Que tem mais de 200 fotos aí. Pra quem é fã da banda do Pink Floyd, ó. É um livro que eu tenho há muitos anos. Aí aqui, pra você que quer ler pouco, daí você fala, ah, mano, eu tenho pregui de ler, eu quero ler algum texto ou outro só. Aqui tem a biografia ilustrada, beleza? Da banda toda, pra você poder pesquisar, certo? Aí tem Derrubando Muros. Aí, na verdade, esse livro chama Derribando Muros, porque ele não é brasileiro, né? Tá bom? Mas você pode pesquisar também, ó, que é a história do Pink Floyd. Aí o Gerald Scarley, certo? Que é um grande escritor, o Scarfe, né? Ele fez o making-off do The Wall. Que aqui sim, você tem o contexto da estética do grupo. Beleza? Então, antes de falar por aí dos caras reverberar, veja a construção fantástica, mano. Eu não posso pôr todas as imagens aqui. Tem imagens que têm direitos autorais por causa da pintura e tal. Mas, olha, a estética construída em torno do tema, tá ligado? Do fascismo, do nazismo, que são coisas que ele sempre combateu. Então, tudo aqui, desde os desenhos, dos primeiros rascunhos. Aí você vai notar como o Roger Walters é genial de criar uma narrativa gráfica, tá ligado? Que envolva quadrinhos, artes visuais, anime. Tudo isso numa década que era muito difícil, mano. Numa época que era muito difícil fazer, pessoal, as coisas. Eu mesmo, com a minha banda aí, o Fugitivos da Fema, eu me espelho muito na estética. Claro que eu, né, pequenininho, eu contrato um desenhista aqui, outro ali. Mas, mano, os caras que eu contrato, que nem o Doug Firmino, o R. Gabbard, os caras que eu tento pôr no projeto, são pessoas, até no logo também, na construção do logo, são pessoas que têm essa visão também, que nem do Pink Floyd, sabe? De construção, que nem do Roger Walters, de construir uma temática voltada pra um tema só, entendeu? E esse tema se amplia dentro do protesto que o cara quer mostrar na música. Então, vira todo um universo de conhecimento. Se você não conhece os bastidores do The Wall, a construção desse álbum inédito, estético, que é uma obra inédita no mundo, mano, a construção disso. Tá bom? Vale muito a pena pesquisar, pessoal. Porque realmente é um mundo. E depois, saindo nos Estados Unidos, né, do Glenn Povey, esse álbum aqui, ó, do Pink Floyd, é um livrão também, né? As últimas referências do Pink Floyd, né? Tu fala The Ultimate References. Por quê? Porque tem toda a parte de literatura que o Pink Floyd abarca, tem toda a parte de poesia, tá ligado? Além do protesto também. Então, meu, se você estudar o tema, você vai ver que o cara tá jogando principalmente na contramão disso. Tá bom? Não entre nessa falácia. Cuidado, pessoal. Tem toda uma questão aí que as pessoas estão jogando todo tipo de porcaria no ar. E nós estamos vivendo uma época muito perigosa, tá bom? Então, a informação continua sendo a cura. Tá bom? Meu, se você quiser apoiar um programa como esse, a gente faz um canal aqui totalmente... Eu, o Dr. K, todo mundo que tá envolvido no programa, né? A gente faz um canal totalmente, assim, livre de propaganda, de tudo isso. Você pode apoiar pelo apoia-se barra ferrestre, beleza? Que é a nossa campanha recorrente. Beleza? Um grande abraço pra vocês e deixe seus comentários aí. Valeu!